E aí Chumando Café sem açúcar é saúde Gostoso Ah, e esse está sem açúcar? Não Que que uma coisa tem a ver com a outra? Por que que tu falou isso? Vai, porque eu ia pagar de fitness, né? Você não deixa Ah, então era só você falar, tá? Sem açúcar Tá, vamos ver pessoal Fitness Olha o seguinte, tamo junto? Sexta-feira abençoada pra vocês aí Que hoje seja o melhor dia da sua vida A melhor sexta-feira de todos os tempos, de todas as galáxias Tamo junto? Pessoal Esse vídeo aqui eu quero dedicar pro meu amigo Rafael Lá da King Movelaria Forte abraço Rafael E aí, se você chegou aí, deixa o like, curte, compartilha Gostou, não gostou Qualquer coisa, fala comigo Pessoal Eu tô fazendo a fitação De Puxador cava Cada um faz de um jeito Eu só tô aqui pra mostrar o jeito que nós fazemos Não é melhor nem pior que ninguém Só é o nosso momento, entendeu? Chiquetoso Rafael Essa aqui eu não passei a linha ainda não Quero mostrar uma pra passar na linha pra ficar bonitinho Esse aqui Não tá nem fitado Esse aqui tá passado Aí ó Tanto que fica bonitinho Cara, o acabamento fica bom hein Eu gosto Gosto, gosto muito Como que eu faço Rafael Eu pego a porta, a frente de gaveta Sei lá o que, vou fazer essa cavinha aí Eu uso 30 graus aqui ó Eu aconselho Sempre que possível Quando você for fazer esse corte aqui Fita e faz o corte tudo no mesmo dia Nesse caso aqui não aconteceu Mas em algumas fitas Se você fitar e fazer o corte no outro dia Pode acontecer dela ressecar e quebrar assim em alguns lugares Já aconteceu comigo Então, fitou Eu já aconselho fazer o corte no mesmo dia Porque se deixar ressecar muito a fita Aí vai dar melhor pra você hein meu querido Chega aí, fala comigo Aí eu fitei a peça todinha né Fitei a peça todinha Depois que eu fitei a peça todinha Os quatro lados Aí eu vou fazer aqui O primeiro corte Primeiro corte Merentino? Sim, o primeiro corte A gente passa duas vezes na serra Passei a primeira vez Rafael Você vai concordar comigo Que desse jeito aqui Se você levar lá pra fitar Você vai conseguir fazer a fitação aqui ó Só porque esse acabamento de cima aqui É possível fazer Até com uma qualidade boa Mas dá um trabalhão Pra virar a fita aqui Dá um acabamento perfeito Então o que que nós fazemos? Certo dia aqui O erro fez com que desse certo Nós passamos novamente a serra Aqui ó Fez o primeiro corte né ó Aí eu abaixo a serra Chego paralelo pra lá um pouquinho Pra fazer outro corte Da espessura da fita A espessura da fita vai fazer com que Do acabamento final lá Fique muito melhor Aí eu passei lá ó Que maravilha Aí ficou aqui ó A espessura da fita A espessura da fita cara Aí eu vou passar cola e vou fitar normalmente Desse jeito aqui Facilita demais o acabamento Além de facilitar o acabamento Igual tá aqui ó Ainda vai melhorar A qualidade Encostou naquele frisinho que você fez E agora aqui é só o acabamento mesmo Calma aí patroa Calma aí patroa Calma aí patroa Eu gosto aqui Carol Esse aqui é uma Pedal de MDF couro Esse aqui foi ensinamento do meu amigo Fagundes Tá sumido Fagundes Um abraço pra você cara Pra ser amigo não precisa ficar lambendo um a outro não hein A gente sabe que a gente se ama Mesmo na distância Cara, desse jeito aqui irmão Rafael O acabamento do topo aqui cara ó Fica show de bola Só o ouro Alguns cuidadosinho aqui ó E essa é a maneira que a gente faz irmão Bem simples Prático Funcional Eu vou ficar estregando aqui até amanhecer o dia pra vocês Mas o resto aqui é só o talento de cuidado mesmo E essa é a marcenaria do dia a dia Tamo junto Rafael? Mostra pra mim aí como é que você faz Eu vou lhe mostrar como é que você faz Eu vou lhe mostrar como é que você faz Fica cantando música aí e vai dar direitos doutorais né? Vou ser processado Fala comigo Pessoal essa é a marcenaria do dia a dia Vem comigo Vem encerrar conosco Tchau tchau aí Um forte abraço Não é que o trem fica bom? Que que é isso hein? Tchau tchau aí Tchau 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 Tchau